Você já imaginou presenciar os momentos mais intensos e impressionantes da vida selvagem na savana africana? Prepare-se para uma jornada repleta de ação e emoção, onde herbívoros corajosos enfrentam predadores agressivos em uma luta pela sobrevivência. Neste vídeo incrível, você vai testemunhar momentos aterrorizantes em que os chifres mortais esmagam os predadores. Agora chega de enrolação, vamos para o vídeo, mas antes queria pedir a você que gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like em nosso vídeo, obrigado continuando. Os passos cautelosos do leopardo indicam o início de uma nova caçada. Aproveitando a oportunidade, o leopardo se apressou em atacar e capturou um antílope. Ao ver isso, o antílope que estava ao seu lado, correu rapidamente para resgatar seu amigo com sua presença assustadora. Enquanto os dois antílopes estavam sozinhos, um guepardo apareceu de repente. Um antílope infeliz foi atacado. O leopardo foi extremamente cuidadoso com seus afiados chifres e perdeu sua presa. Começou uma feroz perseguição entre antílope e guepardo. Não importa o quão rápido você corra, um antílope não pode correr mais rápido que um guepardo. O antílope realmente morrerá. Ou não? Vamos ver a seguir. Não apenas um, mas toda uma família de guepardos está trabalhando juntos para derrotar este antílope adulto. Mas o resultado foi inesperado. O antílope derrubou o leopardo com seus chifres. Aliás, o antílope atacou freneticamente os inimigos ao seu redor, continuamente usando seus chifres para investir contra o inimigo, fazendo com que o guepardo não tivesse chance de escapar. No final, a gazela não apenas escapou da morte, mas também feriu o leopardo. Um leopardo saltou repentinamente e agarrou um filhote de búfalo. No entanto, o leopardo tinha muito desprezo pelo búfalo adulto ao seu redor. Arrastando o filhote de búfalo não muito longe, o leopardo foi cercado por uma manada de búfalos selvagens, impedindo-o de escapar. Assustado pelos afiados chifres, o leopardo subiu correndo na árvore para se proteger do feroz búfalo. Uma matilha de chacais cerca um antílope. Eles são bastante cautelosos com os chifres do antílope. Sem mais hesitação, o antílope investe contra o inimigo. A batalha se prolonga e a pata dianteira do antílope se quebra devido ao ataque dos chacais. Um salto de comprimento realizado por uma espécie com uma velocidade sobressaliente cai sobre o antílope. Desta vez, o ataque do leopardo não apenas fracassou, mas quase foi perfurado pelos afiados chifres. O guepardo rapidamente subiu correndo na árvore e escapou da morte. O rei leão das planícies mostra suas habilidades de caça para muitos turistas. O antílope, que estava imóvel, de repente se levantou para lutar. A situação se inverte, o antílope ataca ativamente usando seus chifres para investir no oponente. O antílope parece estar ainda muito enérgico e o leão o deixa escapar. O objetivo é o búfalo selvagem perdido. O leão está determinado a caçar. Quanto tempo um leão leva para derrubar um búfalo antes que uma manada de búfalos selvagens apareça? Com um único golpe de um búfalo, o leão foi jogado para o alto. O poder do chifre do búfalo não pode ser subestimado. O leão estava dolorido e fugiu da força dos búfalos. A mãe e o filhote de búfalo estão deitados ao sol em uma pradaria africana quando um leopardo próximo se aproxima e realiza um ataque surpresa. Seu alvo é um búfalo fraco. A mãe do búfalo persegue rapidamente o guepardo para salvar seu filhote, usando seus fortes chifres para investir continuamente contra o caçador, fazendo o leopardo sofrer e abandonar sua presa. Então, o leopardo fica de pé e vê os búfalos irem embora. Os leões estão brigando por sua comida hoje, quando de repente um búfalo selvagem se aproxima. Ele está como um louco, derrubando tudo que está em seu caminho, e um leão acinzentado recebe um golpe. Sem discutir com o louco, os leões dão meia volta e vão embora. O leão está determinado a capturar o guinu. Ele morde sua presa impiedosamente. Dois guepardos enquanto caçavam encontraram uma mãe e filhote de antílope. Os guepardos começaram a se aproximar de sua presa. A mãe e o filhote de antílope fogem, mas não podem ser tão rápidos quanto esse guepardo. Não há outra opção. A mãe antílope luta com seus chifres. Depois de testemunhar várias vezes os leões perseguindo os filhotes, é raro ver os filhotes atacarem ativamente os leões. Os leões fogem rapidamente. Predadores aterrorizantes como leopardos não caçam com pressa, mas têm seu próprio plano. Com o momento perfeito, a onça pintada realmente ataca. Um antílope deixado para trás é a melhor isca. O leopardo se concentra apenas neste antílope abandonado. Sua decisão foi correta, caçando, mas foi atingido pela presa. Um leão idoso macho cercado por uma manada de búfalos selvagens foi submetido a OAS poderosos golpes dos chifres afiados do búfalo e foi impossível escapar. Depois de seguir o alvo por muito tempo, a batalha começa. Com uma velocidade de até 80 km por hora, o leopardo se lança em direção ao antílope. O antílope sensível detecta o perigo e escapa. Não correndo muito longe, o antílope é capturado pelo leopardo e morto diante de seus olhos. Uma cena assustadora de filme ocorreu no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Uma leoa perdida entrou por engano em uma enorme manada de búfalos selvagens. A manada de búfalos selvagens pisoteou e usou seus afiados chifres para empurrar violentamente a leoa desafortunada de um lado para o outro. A leoa está morta, mas os golpes brutais não param. Após alguns minutos de caos, o cadáver da leoa é jogado na água, encerrando o predador orgulhoso. Ainda insatisfeito, o búfalo continua golpeando o leão várias vezes para ter certeza. Tentando subir na árvore, mas falhando, o leão é brutalmente espancado até a morte pelo búfalo selvagem. A manada de búfalos selvagens se reveza constantemente, usando seus chifres para investir contra o leão malvado. O antílope está dando à luz quando a leoa africana o descobre acidentalmente. Enquanto a leoa rondava, o antílope dá à luz com sucesso um filhote de antílope. O filhote de antílope nasce extremamente fraco e pequeno, sendo alvo principal de muitos outros predadores. A família de antílopes dá as boas-vindas a um novo membro, extremamente feliz, até que a hiena chegue oficialmente. Sentindo o perigo, o antílope pai corre para enfrentar o intruso, evitando a amamentação da mãe antílope. A leoa captura o filhote de antílope, mas logo em seguida ocorrem investidas rápidas, fazendo com que as hienas fiquem paralisadas e se defendam. Usando sua arma mais poderosa, os chifres, os antílopes assustam as hienas e conseguem escapar. A leoa espreita o antílope negro do leste africano e com força e velocidade excepcionais, ela se lança imediatamente nas costas do antílope. O antílope negro mostra que não é fraco, tentando usar seus chifres curvados para esfaquear o corpo do leão. Muito doloroso, o leão corre em direção à água e solta sua presa. Perdido no território dos leões, esse búfalo selvagem não parece bem. Será derrotado por esses assassinos predadores? A sorte sorri para o búfalo, pois seus companheiros conseguem resgatá-lo a tempo. Logo, os búfalos aparecem para afastar os leões. Os golpes celestiais dos chifres afiados desorganizam os leões e os búfalos retornam em segurança para sua manada. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Uma jornada incrível pela África. Se você gostou deste conteúdo, já deixe o like no vídeo e inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado, fica a todos com Deus.